E aí, pessoal, tudo bom? É Duponver aqui no canal 3Dus. Bem-vindos a mais esse vídeo. Se está a primeira vez, muito obrigado por estar aqui. Se inscreve, deixa o like. E hoje, pessoal, é vídeo de regra. Exatamente. Quer saber como é que se joga o jogo sem ler o manual ou ficou com dúvida, quer saber como é que funciona tal parte? Então é hora de conhecer o Cerco de Runedar. Eu recém fiz review desse jogo aqui, então vou deixar o cardzinho para vocês darem uma olhada. E ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, um jogo cooperativo, onde os jogadores juntos vão tentar derrotar os orques enquanto cavam o túnel. Na verdade, o principal objetivo é cavar o túnel para conseguir escapar com o ouro da mina. Ele é um jogo de até 4 jogadores, como eu falei, 90 minutos, cooperativo, construção de baralho. E nesse vídeo, galera, vocês vão ver como é que se joga ele. Quer saber a minha opinião mais sobre o jogo? Vai nesse outro vídeozinho aqui. Vamos lá, então, conhecer as regras do Cerco de Runedar. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para as regras do Cerco de Runedar. Vou explicar tudo, o setup, como é que funciona o jogo passo a passo. Começando pelo setup, eu deixei ele quase pronto aqui, mas vou explicar para vocês tudo o que tem que fazer. Primeira coisa, obviamente, colocar o tabuleiro, que é a própria caixa do jogo no meio da mesa. Preencher aqui os espaços com o metal, o couro e a madeira. E aqui no meio também as pepitas de ouro. Já vou adiantando aqui, para botar os pedregulhos, a quantidade de pedregulhos vai variar de acordo com a dificuldade. Se tu botar 6, é o modo fácil. Aqui tem 8, que é o modo normal. Tu pode colocar 10 para o modo difícil ou ainda 12 para o modo épico. E já vou adiantar que os jogadores podem botar suas miniaturas. Aqui eu vou fazer uma simulação para dois jogadores. Então as miniaturas aqui, miniaturas não, os cartonados dos anões aqui na câmara central. Agora, ainda aqui na masmorra, nós temos que preparar aqui essa parte que é o túnel, que é o objetivo do jogo que a gente vai construir. O jogo vem com essas fichinhas de goblin que estão aqui. Elas são numeradas de 1 a 5, tem 4 de cada. Tu embaralha elas separadamente por nível e coloca duas em cada uma das posições. Eu já deixei pronto ali para ganhar tempo e aí tu coloca essas pedras em cima aqui, as 5 pedras, tapando esses goblins. A gente vai ver que quando a gente revelar essas pedras, esses goblins aí também vão ser revelados. Ou melhor, quando a gente tirar essas pedras, os goblins serão revelados. E aí a parte da masmorra está pronta. Aqui do lado eu deixei a carta dos mercenários, né? Eu estou com o espacinho um pouco mais apertado para o setup da câmera, mas aqui são as cartas de mercenário, que eu vou explicar mais para frente. Nós temos aqui o deck de orcs, tá? Que na verdade o jogo deles é deck de cerco, né? São as cartas de cerco, que é o nome dele. Elas têm vários níveis, de 1 até 5. Tu vai pegar, separar as cartas por nível, vai embaralhar elas e depois vai botar esses níveis em ordem. O 1 em cima e lá embaixo está o nível 5. E vai formar um deck aqui. Separa os dados, deixa aqui os marcadores de dano. Essas aqui são os tiles, né? As fichas dos trolls. Tu vai embaralhar elas e formar uma pilha aqui também, certo? São 5 deles. Essas aqui são as cartas de catapulta. Tu também vai embaralhar e formar um deck com as 5 cartas. Aqui eu deixei todos os cartonados dos trolls, dos goblins e dos orcs, né? São 4, 2 e 10. Também o cartonado da torre de assalto, de cerco e também da catapulta. Por fim aqui tu vai pegar os decks. Existem 3 decks. O deck vermelho, que é o mais poderoso. O deck cinza, que é o médio. E o deck amarelo, que é o mais fraco. Tu vai embaralhar eles separadamente. Colocar cada um num lugar. E vai abrir as 5 cartas do deck amarelo. Repara que aqui tu tem que cuidar a quantidade de jogadores. Como eu estou simulando para 2 jogadores, eu estou usando esse espaço para 2. Tenho espaço para 3. E no verso eu tenho espaço para 1 e 4 jogadores. O que muda são esses recursos que tem embaixo das cartas para poder completar elas, né? Tu vê que dependendo da quantidade de jogadores isso vai mudar. Muito bem, aí os jogadores recebem seus decks, tá? Os decks são iguais inicialmente. Eles têm essas marquinhas aqui em cima para tu saber. Então esse aqui é o deck do anão preto. O deck tem 12 cartas, onde 2 delas são cartas de orc. O que os jogadores vão fazer? Eles vão embaralhar o deck. Aleatoriamente vão pegar 2 cartas. Vão botar embaixo da sua ficha de marcação aqui. E vão colocar as outras 10 em cima. E o jogador já pode pegar dessas 10, sacar 5 delas para a sua mão. Então essa aqui seria a mão inicial desse jogador. Uma mão muito boa, pode-se dizer. E aí, pessoal, nós estamos praticamente prontos para começar o jogo. Uma coisa importante que o manual fala é o seguinte. Tu pode falar com os outros jogadores livremente sobre suas cartas na mão, as apenas no seu turno. Ou seja, tu não pode falar fora do teu turno. Então, agora a gente pode começar o jogo. Então vamos falar das regras. Aí se escolhe o primeiro jogador. O manual, né? Ele sugere como um bom jogo de anões que seja o mais baixo da mesa que comece. Pessoal, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é cavar esse túnel aqui. Se os jogadores conseguirem cavar as 5 peças e derrotarem os últimos Goblins, eles vencem a partida. Para cavar isso, você tem que conseguir cavar todas as pedras que estão aqui nesse espaço, no espaço do túnel. Então esse é o objetivo do jogo, é cavar, pessoal. Isso tem que ter em mente. Como é que funciona o turno do jogador? O turno do jogador, ele passa por 4 fases. A primeira é ativar a torre ou a catapulta, se estiver na área do jogador. Depois, ele revela as cartas de orc que ele tem na mão para puxar aqui as cartas desse deck. E aí, por fim, ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder baixar todas as cartas da sua mão fazendo uma ação em cada carta. E, por fim, a última opção no turno é, se o jogador terminou na câmera central, ele pode repor aqui esse espaço de upgrade ou até descartar cartas para abrir novas. Muito bem, pessoal. Vamos ver, então, a fase da ativação da torre e da catapulta, que é a primeira fase do turno. Se chegou o turno do jogador e a catapulta ou a torre estão na sua frente, ele tem que ativá-las. Eu vou explicar como é que elas entram na frente do jogador em breve. O que faz a torre de cerco, pessoal? A torre de cerco são por onde os trolls, que são esses caras que podem entrar. Os trolls, eles entram imediatamente aqui no buraco e tu puxa uma ficha aqui e coloca essa ficha, esse tile de troll junto com ele. Agora, a gente vai precisar derrotar esse troll aí. Então, é isso que acontece. Se a torre de cerco está ali, o troll entra ali. Se a catapulta for ativada, ou seja, ela estava na área de jogo do jogador da vez, a gente vai puxar uma carta de catapulta. Essa carta tem um número. É a posição em que ela vai entrar aqui, então, na posição 4. Ela vai destruir essa posição, ou seja, fica inutilizado esse espaço. Não pode ter mais carta de apreguerite ali. Se tivesse um recurso qualquer em cima dessa carta já, que eu vou explicar mais pra frente, ele volta aqui, mas aqui está inutilizado, está tudo descartado. E ainda os jogadores perdem um ouro. Então, esse ouro aqui também sai fora aqui do meio. E aí, essa é a carta de catapulta, tá? Existem várias maneiras de perder no jogo. Eu vou explicar mais pra frente, mas já vocês saberem se o ouro acabar ou se abrir as 5 cartas de catapulta, ou se abrir o último tile de troll, essas são 3 das maneiras possíveis de perder o jogo, já pra vocês ficarem sabendo. Muito bem, fez isso. É o momento do jogador jogar cartas de orc. Se ele, entre as 5 cartas que ele tiver na mão, ele tiver 1 ou 2 cartas de orc, que só é o máximo que ele pode ter, é o momento dele jogar elas. O que ele vai fazer? Ele vai ter que jogar elas, descartando as cartas, obviamente. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar. O que ele faz quando ele ativa? Ele puxa uma carta aqui desse deck e faz a ação da carta. E aí, o que pode ter aqui nessas cartas? Primeira coisa é... Ela indica onde os orcs entram. Nesse caso, repara que o muro tá aqui e tá dizendo que tu vai ter que botar um orc nessa lateral aqui. Então, vai ter um orc aqui. Outra coisa que pode acontecer é ela fazer a mesma coisa e ter esse símbolozinho aqui, que é o símbolozinho de movimento. Então, nesse caso, entraria um orc desse lado e os orcs se movimentam. Como é que é o movimento dos orcs? Os que estão fora vão pra cima do muro. Os que estão em cima do muro vão pras câmeras de dentro aqui. E, se eles se movimentarem aqui pra dentro, de novo, eles são descartados, mas cada um rouba uma pepita de ouro. Então, tu bota ele de novo na reserva e tu perde esse ouro. Mais um critério de derrota. Se acabar esse estoque de orcs aqui, tu botou o décimo orc no tabuleiro, vocês também perdem. O que mais nós podemos ter aqui? Nós podemos ter aqui as cartas de torre de cerco e de catapulta. Se um jogador puxou essa carta, ele vai puxar a torre de cerco e a catapulta pra sua frente. Se a torre de cerco e a catapulta já estiver na área de jogo de um outro jogador, elas são ativadas nesse momento. Então, não início do turno. Então, por exemplo, é a tua vez. A torre de cerco tá na frente do teu companheiro e tu puxa a torre de cerco, tu vai ter que ativar ela. Então, tem que ter muita atenção também nesses movimentos. E essas aqui são, então, as cartas aqui de cerco. Só uma observação bem importante, tá, pessoal? Quando tem aquele símbolozinho de movimento, os orcs são... A última coisa que tu faz é o movimento dos orcs. Então, aqueles mesmos que entraram agora, eles vão se movimentar. E é importante, o manual, o dicas, pra tu começar de dentro pra fora, né? Começando daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, pra ter certeza que tu movimentou todos e na ordem correta. Bom, pessoal, e aí vem o momento do jogador fazer o quê? Porque jogou todas as suas cartas de orcs, esse jogador, por exemplo, teria duas, ele teria que jogar duas cartas aqui. Chega o momento em que o jogador pode fazer o quê? Jogar suas cartas e fazer uma ação da carta. As cartas têm várias ações. Esse aqui é o símbolozinho, né, pra saber de quem é o deck. E aqui são as ações da carta, das cartas que eu vou explicar agora, uma por uma, como é que funciona. A primeira delas é o mover. Então, repara que aqui, essas cartas, se eu baixo ela, ela permite eu mover dois. Existem cartas aqui, por exemplo, que permitem tu mover infinito, ou seja, tu pode ir pra qualquer lugar. Como é que funciona o movimento? Para espaços adjacentes. Então, daqui tu poderá ir pra qualquer um desses quatro espaços aqui. Se tu tá aqui, tu pode vir pra uma câmara adjacente, ou tu pode também vir pra cima do muro. Tu não pode ir pra lá daqui, direto pra torre. Tu tem que vir pra cima do muro. Quando tá em cima do muro, tu pode ou ir pra cima da torre com um movimento, ou com um movimento, tu pode passar por baixo da torre e ir pro próximo muro. Então, se eu tô aqui e eu ando dois, eu posso fazer, por exemplo, um, dois, e vir parar nesse lado. Se eu tô aqui e eu quero subir nessa torre, por exemplo, eu ando um, dois, três. Eu tenho que conseguir fazer três de movimentos pra fazer isso. E é isso, o movimento é muito simples. Só uma observação importante, aqui nesse túnel, nesse muro, tu não pode subir. Muito bem, pessoal. A outra ação possível é trabalhar recursos, que são essas aqui. Essa daqui, por exemplo, permite você trabalhar um couro. O que tu tem que fazer? Tu tem que estar com o teu jogador na sala aqui, no curtume, pra poder trabalhar o couro. Não pode ter orc, ou seja, se tem um orc aqui, tu tem que derrotar ele antes de poder fazer isso. E tu faz o quê? Esse caso é só um. As cartas podem, por exemplo, essa aqui permite você trabalhar três madeiras, né? Se você estiver no lugar da madeira. Tu faz o quê? Tu bota esse recurso em cima de uma das cartas. Então, por exemplo, essa carta aqui, ó, ela precisa de um couro e dois metais. Então, eu posso botar o couro aqui, ou eu poderia botar aqui, como eu quiser. Se tu pegou mais recursos e as cartas não tem espaço pra todos eles, tu só pega o necessário. E se não tem o recurso na câmera que tu tá, tu pega todos, né, que tu precisa, tu pega quantos for impossível e coloca em cima das cartas. Uma coisa é bem importante, tu não pode guardar recurso. Tu pegou a mais, por exemplo, só tem lugar pra duas madeiras e tu pegou três, tu simplesmente perde aquela terceira madeira, tu vai colocar as duas. Esse é o trabalho de recurso. Esse outro símbolo aqui, ó, ele permite o quê? Ele é meio que um cuninga. Tu pode trabalhar qualquer recurso. Então, esse aqui, tu pode usar tanto aqui pra trabalhar um couro. Se tu tiver aqui, tu pode trabalhar uma madeira. E se tu tiver aqui, tu pode trabalhar um metal, né? Então, repara que tem todos os símbolos. Aqui tem a madeira, também tem cartas com símbolo de metal. Bom, pessoal, a outra ação são as ações de atacar. Nós temos o ataque corpo a corpo. Como é que funciona o ataque corpo a corpo? Você tem que estar no lugar onde tem um orc ou um troll. Os trolls e os goblins eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas se você está no lugar de um troll, de um orc, Tu pode usar mais de uma carta pra atacar. Então, por exemplo, essa carta aqui permite eu atacar com um dado. Tá vendo que tem um do lado? Tem cartas, por exemplo, essa daqui, que permite atacar com dois dados. E nesse momento, tu pode baixar mais de uma carta ao mesmo tempo. Então, eu poderia fazer um ataque assim. Baixando duas cartas, isso vai permitir que eu role dois dados. Eu vou rolar os dados e vou olhar. Pra matar um orc, tu precisa ter dois danos. Dois danos não. Pra dar um dano. Pra dar dois danos, tu precisa ter dois acertos. Então, nesse caso, eu dei quatro acertos. Seriam dois danos. Se tivessem dois orcs aqui, eu teria matado os dois. Porque tu ataca o local. Então, vamos dizer que deu essa rolagem. Tinha dois orcs aqui. Eu simplesmente elimino os dois. Se tivessem três, eu eliminaria dois. E o outro ficaria ali. Então, por exemplo, se tivesse dado uma rolagem assim, eu mataria apenas um orc. E se tivesse dado uma rolagem assim, eu não teria matado nenhum. Os dados têm uma face, duas faces com um. Uma face com dois, uma face com três. E duas faces com as balestras. Existem cartas como essa aqui, que ela automaticamente atinge dois acertos. Que seria um dano. Ou seja, se eu baixasse isso daqui, eu rolaria dois dados. E automaticamente, eu já teria matado um orc aqui, por exemplo. Eu teria dado esses dois danos. Ou se eu tivesse atacado um troll. Muito bem, pessoal. Agora, o ataque à distância. Vamos pegar aqui o símbolo, que é esse símbolo aqui da balestra. Que é uma carta de ataque à distância. Se eu baixo, por exemplo, essas duas cartas. Se elas estão em minha mão e eu baixo as duas. Eu posso fazer um ataque à distância com dois dados. Quando é que tu pode atacar à distância? Quando estiver em cima de uma das torres. Estando em cima da torre, tu pode atacar onde? Orcs em cima do muro e fora da mina. Desde que estejam na fortaleza. Desde que estejam nos muros adjacentes à torre. Então, aqui tu pode atacar aqui. Aqui tu pode atacar aqui. E aqui permite tu atacar aqui. O pátio da escavação, do túnel. Quando está em cima das torres, tu não pode atacar as oficinas. E aqui funciona um pouco diferente. Tu vai rolar os dados e para cada balestra que tu sair, tu infringe um dano e é o suficiente para matar. Então, vamos dizer que eu estou aqui e eu ataquei esses orcs e eu acertei dois. Eu mato os dois que estão aqui na frente. Se eu atirei no muro, eu mato os dois. Se eu tirei isso aqui, eu vou matar apenas um. E aqui é a mesma coisa quando estiver atacando aqui. Mas eu vou explicar os trolls e os goblins mais para o fim do vídeo. E outra coisa que tu pode atacar é atacar a catapulta e a torre de cerco se elas estiverem na área de um jogador. E aí tu pode estar em qualquer uma das torres para atacar a área de qualquer jogador. Novamente, deu um dano. Vamos dizer que um companheiro meu ataca a torre na minha frente. Ele está aqui, ele atacou e ele conseguiu um dano. A torre volta para o cerco. Ou seja, é uma maneira de evitar que ela seja ativada no meu turno. Muito bem, pessoal. A última ação possível é essa aqui da picaretinha, que é o escavar. Para isso, o jogador tem que estar aqui. Não pode ter troll. Então, esse troll não poderia estar aqui. Vamos até tirar ele temporariamente para não confundir. E para cada picareta que eu largar, eu posso o quê? Escavar uma pedra. Eu retiro elas, ou seja, eu estou escavando. Quando eu tirar a última pedra que estiver aqui nesse local, né? Nesse caso aqui, quando eu tirar a oitava pedra, eu vou ter escavado uma parte do túnel. E aí eu vou tirar esse primeiro bloco aqui. Eu retiro esse bloco. E eu revelo os dois goblins que estão aqui. Revelo eles e coloco eles aqui. Novamente, se tiver goblins ou trolls aqui, eu não posso escavar até me livrar deles, que eu já vou explicar como é que se livra deles. Como é que funcionam esses caras, então, pessoal? Vamos lá. Vamos começar pelo troll. O troll, repara que ele é dano. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar esses danos aqui. Repara que para dar esses danos, você precisa de dois danos ao mesmo tempo. Então, se eu rolar os dados, vou dizer que eu rolei esses dois dados aqui. Eu dei só um de dano. Então, eu não consigo fazer nada. Se eu tivesse tirado alguma coisa assim, eu dei três de danos. Mas eu preciso dar de dois em dois. Então, eu consegui dar apenas um. Então, tu vai lá e bota um marcador de dano aqui. Mas, se eu tivesse tirado, por exemplo, assim, eu teria quatro. São dois danos. E aí sim, eu consegui eliminar esse troll e a gente tira ele. As fichas de troll são as mais variadas. Essa aqui, por exemplo, é apenas um dano, mas tem que ser quatro de uma vez. Então, se eu tirasse isso aqui, eu teria conseguido. Obviamente, com mais dados, tu tem mais chances de tirar. Essa aqui é uma de cinco, só você ter uma ideia. E essa aqui são vários danos de um. E essa aqui são dois danos de três. Essa aqui são as fichas de troll. Como é que funciona o ataque à distância, né? Porque esse que eu expliquei é o corpo a corpo. Se tu tiver aqui em cima, tu pode atacar à distância o troll. Rolei dois dados, por exemplo, estou usando dois dados. Acertei um. Isso aí não importa o tamanho, já é um dano direto. Se eu tivesse tirado isso daqui, por exemplo, eu teria dado dois danos nele e também teria matado ele. Então, essa aí, matou o troll, ele sai daqui. Tu descarta essa ficha e ela vai sair do jogo aqui e os marcadores tu bota de volta. O Goblin, pessoal, o dano é a mesma coisa. Então, esse aqui, por exemplo, tu precisa te dar um ataque com dois de dano. Então, se eu tivesse tirado isso aqui, eu teria conseguido. Teria matado ele. Isso aqui, né? Se eu estou no corpo a corpo ou não. E se eu estou à distância, né? Eu consegui uma balessa, eu dou um dano, ele sai fora. Então, esse aqui é bem simples. É bem parecido com o troll que eu já expliquei. Esse outro cara, repara que tem pedregulhos aqui. O que que acontece? Depois que tu tirou aquilo ali, tu vai repor os pedregulhos aqui pra o quê? Pra a próxima vez. Mas, quando esse cara tá aqui, é o único momento que tu pode escavar porque ele tá pedindo o seguinte. Ele não quer, tu não precisa bater nele. Tu tem que dar dois pedregulhos pra ele. Tem que estar atrapalhando o caminho. Então, tu vai ter que vir aqui, usar a ação de escavar duas vezes e dar dois pedregulhos pra ele e se livrar dele. Esses pedregulhos não fazem parte da escavação. Eles voltam pra cá. Então, nesse momento aqui, tu vai ter que escavar oito, né? Nesse caso aí, tu vai ter que continuar escavando os oito pra levar a próxima pedra. Uma outra ficha de gobe impossível, pessoal, é essa daqui, ó. Que ele tá pedindo o quê? Recursos. Quantos? Dois. Dois qualquer. Então, o que o jogador vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que ir numa das oficinas e trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui um metal, depois um outro companheiro aqui trabalha uma madeira. A gente conseguiu dois recursos. Muito bem, devolve os recursos pro seu lugar. E esse gobe aqui tá eliminado, volta pra reserva. Muito bem, agora vamos falar aqui das cartas de upgrade. Como é que funcionam essas cartas de upgrade? Bom, elas têm um custo. O que é o custo? É o que tá aqui no tabuleiro mais o que tá na carta. Quando tu conseguir botar todos os recursos disponíveis pra carta, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui. A carta tá disponível pra ser adquirida. Quem terminou ela tem que pegar? Não. Essa carta, ou mesmo tu pode pegar ela e usar, ou tu pode achar melhor, dependendo da história de vocês, esperar que um outro jogador consiga pegue ela no turno dele. E como é que funciona isso? Tu vai ter cartas na tua mão. O que tu vai fazer? Tu vai tirar uma carta tua de jogo. Então tu vai tirar teu deck, vai pegar essa carta, vai devolver os recursos pras oficinas e imediatamente ela vem pra tua mão e tu já pode usar ela nesse turno. Então repara que tu vai ter sempre 12 cartas no deck e, obviamente, as cartas de orc não podem ser descartadas pra botar uma carta de upgrade na mão. Então, completou, ela tá liberada. Precisa ser tu que terminou? Não. Tu pode deixar pra um outro companheiro teu pegar essas cartas aí. Bom, pessoal, ainda no final do turno do jogador, né, se o jogador terminou aqui na câmera central, ele pode repor as cartas aqui. Os decks, né, eles têm vários níveis. Tu não precisa acabar o deck amarelo pra abrir uma cinza ou uma vermelha. O jogador pode, por exemplo, imediatamente aqui já abrir uma cinza. Um detalhe, se vocês têm uma carta, por exemplo, ah, essa carta aqui não tá sendo muito útil, vocês podem descartar ela pra, né, pra baixo do deck aqui e abrir novas cartas. Então, vocês podem renovar à vontade. Até as que têm recurso em cima só devolvem o recurso pra caixa. Ah, só um detalhe, pessoal, não é pra baixo, tá? É, me confundi. Tu retira elas de jogo, tá? Tu retira elas de jogo, então tu pode abrir mais espaços aqui. Quando chegar o fim do turno do jogador, pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai comprar as outras 5 cartas que estão ali em cima, pra sua mão, né? Aqui eu acabei mexendo, mas teria 5 cartas aqui. Opa! Né? E passa pro turno do próximo jogador. Se o jogador acabou o turno e não tem as 5 cartas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as 12 cartas, então ele vai pegar aquelas 2 que tinham sido descartadas, vai fazer a mesma coisa. Vai embaralhar todas, vai pegar 2 sem olhar, vai botar aqui, bota aqui, saca 5 pra mão e deixa as outras 5 aqui pra ser compradas no final do próximo turno. Bom, pessoal, a última coisa que falta eu explicar aqui são os mercenários, que são essas cartas aqui. Elas são cartas que tu pode usar, elas a qualquer momento. E quando eu digo a qualquer momento, é qualquer momento. Revelou uma carta e tu quer usar o mercenário no meio, tu pode usar. Elas fazem algumas habilidades. O que essas aqui fazem? Tu tem que sempre descartar 2 ouros, então tu vai descartar 2 ouros do meio e vai fazer a ação dela. Essa aqui mata todos os orques nas oficinas. Repara que do muro não, nem de fora. Essa aqui elimina um troll lá do... aqui do corredor do túnel. Essa aqui elimina um goblin. Essa aqui evita que uma carta de catapulta seja virada. E essa aqui evita que o efeito da carta de cerco seja aplicado. Então, é uso único. Fez isso, vira ela, o mercenário já não pode mais ser usado. Então é a qualquer momento e vocês podem discutir, né? O que fazer. E, pessoal, o jogo vai andando assim até que chega ao seu final. Como é que o jogo pode acabar? Em vitória. Pra jogar a vitória, vocês têm que ter escavado todas as pedras. E ainda aqui no final vão ser revelados 2 goblins. Vocês têm que derrotar eles ali. Vocês têm que limpar esse espaço. Como é que vocês perdem, pessoal? Existem 5 maneiras de perder. Revelar a última carta de cerco. Ou seja, se acabar esse deck, o jogo termina. Revelar a última carta de catapulta, que eu já tinha falado. Revelar a última peça de troll. Ou seja, se acabar qualquer um desses 3 aqui, a gente perde. Se tu colocar o último orc da reserva dentro do tabuleiro. Ou seja, os 10 estiverem na área de jogo. Não precisa ser dentro, mas em volta. Entraram em jogo. E também se acabar as pepitas de ouro aqui. Então essas são as 5 maneiras de perder. E, pessoal, esse é o jogo. Tem o modo solo, que ainda muda algumas coisas. Mas é bem coisa simples. Na verdade, é só mais questão aqui do cerco. Porque quando ela vem para a tua frente, ela vem deitada. No próximo, tudo levanta. E só no outro, ela vai ser ativada. Tanto a torre, como a catapulta. Então tá aí, pessoal. Regrinhas completas para poder jogar o cerco de Runedar. Espero que tenham gostado. Até mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho